Apenas o que vivenciamos e aprendemos é nosso. Um homem morreu. Ao se dar conta viu que alguém, que achou ser a representação da consciência fonte, se aproximava com uma maleta. E aquilo que representava a fonte disse. Bem, filho, hora de irmos. O homem assombrado perguntou. Já? Tão rápido. Eu tinha muitos planos. A fonte respondeu. Sinto muito, mas é o momento de sua partida. O que tem na maleta? Perguntou o homem. Os seus pertences. Meus pertences. Minhas coisas, minha roupa, meu dinheiro. Esses nunca foram seus, eram da terra, do cenário. Então são as minhas recordações. Elas nunca foram suas. Elas eram do tempo, de cada momento. Meus talentos. Esses não pertenciam a você, eram das circunstâncias. Então são meus amigos, meus familiares. Sinto muito. Eles nunca pertenceram a você, eles eram do caminho, do enredo. Minha mulher e meus filhos. Eles nunca lhe pertenceram, eram de seu coração. E o meu corpo. E o meu corpo. Nunca foi seu. Ele era do pó, do cenário. Então e a minha alma, minha consciência. Sim e não. Essa é compartilhada comigo. Então, o homem com medo, tomou a maleta e ao abri-la viu que parecia vazia. Com uma lágrima de realização brotando nos olhos, disse. Então, na verdade, nunca tive nada. É assim. Cada um dos momentos que você viveu foram seus. A vida são só os momentos. Um momento é só seu. Por isso, enquanto estiver no fluxo do tempo, desfrute-o em sua totalidade e cresça. Que nada do que você acredita possuir ou atrapalhe ou detenha, viva o agora. Viva a sua vida. E não se esqueça de aprender e ser feliz. É só o que realmente vale a pena. As coisas que parecem materiais e todo o resto pelo que você luta, ficam para trás. Você não leva nada a mais que o amor e os valores que desenvolveu. Seja grato pelas oportunidades e experimente pelo que aprende. Adaptado de autor desconhecido. Mário Jorge Maidig e Tori BR